Meus amores, muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez. E hoje eu trouxe pra vocês a resenha dessa base da MAC, da Face & Body, tá certo? Fique ligadinho, continue ligadinho no vídeo, vem comigo. Meus amores, então, essa base, a MAC Face & Body, é uma base que muitos maquiadores amam, tá? Talvez sejam queridos por uns e detestados por outros, né? Por vários motivos. Gente, ela é maravilhosa por quê? Pelo preço, a quantidade de produto. Mas ela pode também ser odiada por quê? Porque ela é uma base de cobertura leve, leve e média. Não vai ter aquele reboco, quem gosta de reboco, então não compra essa daqui. Ela não tem protetor solar, mas que não deixa de ser um fator bom, né? Você pode usar à noite e não vai ter aquele reflexo nas fotos, né? Isso. O que eu gosto dela é que ela é barata, né? Eu comprei direto na MAC com desconto, eu paguei nela 40 francos, tá certo? E ela vem 120 ml, né? Ela vem 120. Então, é uma diferença muito grande, porque a Studio Fix, essa daqui, ela só tem 30. Ó a diferença, gente, ó. Né? É uma diferença enorme, né? E ela é bem assim, não tem muito luxo. Ela é de plástico. Então, pra economizar, vale muito a pena. Eu acho que eu vou passar mais de um ano com essa base. E outra coisa, pra quem tem essa daqui, que acha porque ela é mais pesada, né? Essa de alta cobertura. Você pode misturar com essa. Você pode misturar, porque essa também tem o fator oxidante, né? Que é oxida na pele e ela se adapta à cor da sua pele. Só que, gente, vocês vão ver aí no passo a passo que eu vou mandar, que eu vou passar aí pra vocês. Vocês vão ver que ela é uma base, assim... Ela é... Tem muita água, né? Então, ela é quase como líquida. Ó. Dá pra ver que ela se espalha com facilidade. Né? Ela, assim, pra quem quer uma cobertura melhor, pode aplicar duas vezes, né? Eu apliquei duas vezes. Ó. Eu apliquei duas vezes. E depois com a esponjinha eu vim, fiz. Ou então com o dedo também. Né? Ela é bem... Eu gostei. Eu tô gostando dela, porque ela vai ser minha companheira pro dia a dia, pra trabalhar e coisa. Então, não precisa estar com a maquiagem muito pesada. Então, pra quem não gosta muito de maquiagem pesada, ela é uma boa opção. Né? E como eu falei que ela é face and body, você pode colocar por todo o corpo. Quer dizer, face e corpo. Então, você pode... Pra quem é maquiador sabe, às vezes tem desfile e coisa. Então, as mulheres são tudo maquiadas dos pés à cabeça. Mas você também pode fazer, se você quer cobrir alguma imperfeição, assim, na pele. É... Só ir lá e dar aquela maquiadazinha. Então, ela é muito adaptada pra isso. Pra o rosto, né? E pra... Pra o corpo, né? É isso? Meninas, e aí eu começo fazendo a limpeza no meu rosto, né? Com essa água micelar. Tá certo? Tiro todas as impurezas. E, em seguida, venho com o meu creme do dia. Esse é o meu da Mary Kay, que eu amo. Que já tem proteção solar, faltou 30. E aí, dou uma hidratada legal na minha pele. Tá certo? Você pode usar o creme de sua preferência. O creme que você usa diariamente. Tá certo? E aí, a pele fica limpa e hidratada pra receber a base. Agora, eu venho com esse prep primer da MAC. Coloco em pontos estratégicos e espalho, tá? Com movimentos circulares para cima, por toda a face. Olha isso, pra dar mais elasticidade na pele. E aí, eu começo com a MAC Face in the Body. Ela é bem líquida, gente. Eu coloquei um pouquinho no meu kabuki, tá? Espalhei e você vê que, mesmo que eu queira, não consigo cobrir a minha pele. Então, eu passei duas, três camadas, tá certo? Pra dar uma pele saudável. O que eu gostei dela é que ela é bem fresquinha, por ter uma boa quantidade de água, né? Fica com a pele bem refrescada. E aí, com a esponjinha, eu venho e aperto pra a base ficar concentrada, tá certo? Você vê que fica ainda partes assim que não cobrem, né? Mas ela, pro dia a dia, é perfeito, tá? Porque depois que você passar um pó e matificar tudo, tá ótimo, tá perfeito. E aí, com o meu pó compacto da Dior, eu venho, matifico tudo e ela fica simplesmente perfeita. Tá certo? Super indico. Meninas, e o resultado da pele é essa, ó. Tá certo? Dessa base. E o que eu tenho pra falar sobre essa base, vamos lá? Meninas, então, essa base é pra quem não gosta muito de alta cobertura, né? Então, eu super indico pra quem não gosta muito daquele reboco. Eu gosto, eu sou adepta aos dois. No dia a dia, eu prefiro uma coisa mais leve, né? Pro trabalho, sim. E à noite, quando eu saio, eu gosto de uma coisa mais pesada. Então, é tudo aí. Fica aí o seu critério, né? Só que você pode, como eu falei, dar a opção de misturar os dois produtos e ter a cobertura ideal, né? Vou fazer duas camadas, mas aí, mesmo assim, ainda vai ficar como uma camada leve, né? Vai ficar como uma cobertura leve, porque ela não tem essa alta cobertura, né? Como eu falei também, ela não é... ela não tem proteção solar. Então, eu usei ela agora, mas antes de eu usar, vocês viram no vídeo, né? Que eu passei esse creme aqui da Mary Kay, que ele tem proteção solar 30, né? Então, se você quer usar durante o dia, você usa o seu creme de sua preferência para o dia, por baixo, e depois passa a base. Não é isso? Ela é... eu acho ela super maravilhosa, gente. Essa aqui, a que eu tenho é a cor N5, tá? E ela é 120ml, ela é maravilhosa, porque são o quê? Aqui tem 30ml, então são quatro bases dessas, né, gente? Vale muito a pena, vale muito a pena. E como ela não é de vidro, pode cair, tudo não vai ter problema, você pode colocar em qualquer bolsa aí para levar, né? E eu acho que ela é super acessível. É um investimento que você vai fazer, mas que você vai usar bastante, né? Vai passar uma boa temporada. E por isso que ela é muito amada pelos outros, pelos maquiadores profissionais, porque eles misturam, né? Ele pega aquelas bases bem pesadas e coloca essa e dilui um pouco, porque não vai ter uma reação, assim, oleosa, brilhosa, porque ela é a base de água, né? Ela é muito... quase que líquida. Quando você vê eu passando ela aqui, ó. Ó, gente, ó. Ela é quase que líquida. Quando eu aperto um pouquinho, ó. Tá vendo? Você pode tirar na... essa embalagem também é super econômica, porque na gotinha, né? Ó. E ela escorre, tá vendo? Ela escorre. Ó. Ela é super fácil de aplicar, né? Então, para quem está começando aí na maquiagem, que gosta de se maquiar, vale a pena começar primeiro com a maquiagem de cobertura leve. Porque se você não aplicar bem de um lado ou do outro, não fica aquele relevo na sua face, né? Eu acho que vale super a pena, tá? A MAC sempre, como sempre, é maravilhosa. E a qualidade não deixa nada a desejar. Eu gostei muito dela. Gostei e super indico, né? Aí vai a critério de cada um, como eu já falei, cada gosto, né? Meus amores, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resenha da MAC, da Face and the Body, tá certo? Essa é uma base para você levar para a vida, para você usar aí todos os dias, né? Quando você quiser estar sempre aí ao seu alcance. Vale muito a pena. Eu paguei nela 40 francos, que dá mais ou menos em torno de 180 reais. Eu pesquisei na internet e no Brasil custa mais ou menos 150, né? Então vale muito a pena comprar aí no Brasil, investir, tá certo? Porque aí você pode também passar no colo, né? Passar aqui no pescoço e descer aqui para o colo. Deixar aquela coisa de efeito bem bronzeado, bem bonito. Porque ela, você tem impressão às vezes que ela é um pouco luminosa, mas não é. Porque ela é líquida, né? Ela é um pouco assim mais líquida do que as outras, que são cremes. E quando você vem depois e matifica com pó, que dá o contorno, então fica beleza. Você não percebe nada. Então é uma base que você pode usar no dia a dia tranquilo, sem nenhum problema, tá certo? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês aí em alguma coisa, tá certo? Que se alguém tiver uma dúvida sobre essa base, deixa aí nos comentários. Se você já conhece ou não, comenta aí. Ela é uma base que vale muito a pena, tá certo? Então desde já, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. Tchau, tchau.